Oh, levanta cedo, vai buscar poder Ao romper do dia, ao amanhecer Jesus dá vitória a quem obedecer Quedas em sua vida, jamais há de ter Sem este poder, não, não vai Os dias são de trevas, sem poder o crente cai Sem este poder, não, não vai Os dias são de trevas, sem poder o crente cai Quando vem as lutas, vamos pelejar A vitória é certa, vamos confiar Pois este poder, é Jesus quem dá Quem de madrugada, quem com fé buscar Sem este poder, não, não vai Os dias são de trevas, sem poder o crente cai Sem este poder, não, não vai Os dias são de trevas, sem poder o crente cai Sem este poder, não, não vai Os dias são de trevas, sem poder o crente cai Legenda Adriana Zanotto